Dércio Lima Sr. Presidente, para comemorar sobre a presidência de V. Exª, V. Exª que é um incansável batalhador pelos direitos humanos, um ícone desta Casa na resistência da luta pela vida, eu trago aqui para que V. Exª receba nos anais desta Casa um pronunciamento em que festejamos a subscrição do Brasil no primeiro tratado sobre o comércio global de armas, restringindo e colocando um ordenamento neste procedimento. Acho que é um passo significativo, o Brasil é signatário juntamente com 193 nações. Significativo, portanto, para a paz. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado.